Beleza pessoal, estou aqui hoje, quero mostrar a minha oficina, onde eu faço a manutenção das motos de trilha, está aqui o meu painel de instrumentos, algumas ferramentas ficam aqui, eu tenho aqui uma pia para lavagem de pés, tem uma proteção para o meu compressor, deste lado aqui é o banheiro, aqui é o meu armário de peças, essa de reposição, tudo organizadinho, minha esposa que organiza, aí minha veterinha com os parafusos, aqui está a minha bancada, tem aqui também um bichão aqui, eu retirei de um leilão, um motorzão twister com 20 mil quilômetros, 2008, esperando aí uma importada para ser adaptado, tem aqui a bancadinha, furadeira, esmeril, tem uma motinha aqui, eu vou abrir o motor dela hoje, aqui estão as minhas motos de trilha, minhas traias que eu fui ontem na trilha, minha traia de trilha fica aqui, tudo organizadinho, colete, capacete, tudo organizadinho pela minha esposa, é isso aí, aqui eu faço o reparo, compro moto, reformo e revendo, e também pego os amigos quando dá problema na trilha, ali em cima é o mezaninozinho com peças usadas, quando eu frequentava os leilões e algumas peças, é isso aí pessoal, inscreva-se aí no nosso canal Off Roia, um forte abraço do seu amigo Billy Trilheira, até a próxima.